E o que? Eu preciso descascar batata inteira? Uau, eu tenho batata de chips, então deixa eu ver... Com o que eu vou comer? Hum, chocolate. Então eu vou conseguir fazer chips de chocolate bem gostosos. Vamos sacudir um pouco. E agora vamos ver o que temos. Vamos? Uau, olha que lindo. Nossa, parece muito apetitoso. E sabor melhor ainda. Yumi, yumi. Eu não vi que tão picantes. Meu Deus, o que eu faço? Uau, Elis, você está bem? Acho que sim, mas eu preciso tomar chocolate. Ufa, isso foi incrível. Parabéns, amiga. Bom, então eu também gostaria de comer chips de chocolate porque a batata está dura. Não estou gostoso. Hum, deixa eu pensar. Oh, eu já sei o que fazer. Ainda bem que eu gosto de fazer esporte e jogar tênis. Então, com isso eu vou conseguir descansar bem rápido essa batata. Olha só. Oh, sim, eu consegui. Batata frita. Interessante. Com o que eu vou pegar essa fonte? Com ketchup? Legal. O que pode ser melhor? Combinação ketchup e batata frita. Isso é ótimo. Hum, que gostoso. Lambendo os dedos. Dessa vez prepararam rolls com salmão pra mim. E eles? E eu tenho um bolo inteiro. E eu acho que já sei também como decorar e fazer melhor ainda. Eu peguei aqui um glacê com sabor de fanta. Mas eu não vou conseguir colocar aqui. Ah, já sei quem inventar. Então, eu vou pegar esse glacê pra bolo. Vamos colocar fanta de todas as cores de arco-íris. Em uma forma especial. Perfeito. E agora, olha só, vamos levantar. Oh, sim, que lindo. Mal posso esperar pra provar. Eu vou começar assim. Hum, maravilhoso. Ei, alguém sabe como utilizar os palitos? Minha nossa, espero que eu vou conseguir. Au. Nossa, que isso? Bom, eu preciso um scotch pra colocar aqui. Nossa, um plano mais ou menos. Nossa, inventam as coisas, hein? Vou passar a fome. Olha só o que eu fiz. Assim comer é bem melhor. Eu vou assim, mas eu consegui pegar rolls. E agora, vamos ver. Hum, isso é wasabi. Espero que vai ser muito picante. Oh, não, não, não. Chama bombeiros. Oh, não precisa. Acabou. Sabe o quê? Eu até tô gostando. Oh, adoro balas ácidas. E eu gosto de marmeladas. Aliás, essas minhocas. Hum, bem interessante provar isso com chocolate. Hum, que legal. Hum, tô gostando. Vamos mergulhar mais. Oh, não, o que que tá acontecendo? Acho que... Nossa, pegou o peixe. Que coisa. Que coisa. Mas não um peixe. Peixe de chocolate. Uau. Que legal. Tão gostoso. Peixinho. Não quer mergulhar na fonte de chocolate? Oh, sim. Que incrível. Não consigo tirar. Tô muito feliz, Elis. Por você. Espero que vou gostar dessas balas também. Adoro essas coisas. Nossa, preciso colocar chocolate e vou colocar mais na boca. Então, vamos lá. Oh, sim. Yum, yum, yum. Oh, nossa. Que discoteca na minha boca. Daniel, você tá bem? Não espera, eu vou te ajudar. Acho que esse coquetel de morango vai refrescar você. Vamos colocar na seringa. E depois... Vamos. Obrigada, Danny, comer. Danny. Vamos. Toma, toma. Oh, nossa. Que gostoso. Obrigada, Elis. Tô feliz que você tá bem. Hum, que chupa-chups enorme. Interessante. E o que que tem neles? Oh, sim. Adoro sorvete. Espera. De onde veio esse lixo? Quero tirar isso e tomar... Hum, doce. Não consigo morder. Ei, pode tomar cuidado? Por favor. Oh, não. Caiu na fonte. Ih, congelou. Não tenha medo, Elis. Eu vou corrigir tudo. Agora, vamos. Assim. Bam. E aqui, meu chupche. Também quebrou. E agora vou conseguir comer com chocolate. Olha só. Que apetitoso. Oh, sim. Então, gostei muito. Elis, então, pode provar. Muito obrigada. Oh, sim. Eu gostei seu chupa-chups. Muito obrigada a todos que dão likes e se inscreve no nosso canal. Escreve nos comentários qual o challenge seu favorito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.